Abra os meus sofrimentos Eu quero ouvir Abra os meus olhos Eu quero ver Abra o meu coração Eu quero sentir Seu grande amor Seu grande amor Abra os meus ouvidos Eu quero ouvir Abra os meus olhos Eu quero ver Abra o meu coração Quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder o sol Outra vez Queimando de amor Por ti Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder o sol Outra vez Queimando de amor Por ti Eu tenho sede Eu tenho fome Fome de ti Eu tenho sede Eu tenho fome Fome de ti Cobre-me com teu calor Com teu amor Revela-te a mim Pois tenho sede Pois tenho sede Pois tenho fome Fome de ti Eu tenho sede Eu tenho sede Eu tenho fome Senhor Fome de ti Eu tenho sede Eu tenho fome Fome de ti Cobre-me com teu calor Com teu amor Revela-te a mim Pois tenho sede Pois tenho fome Fome de ti Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder o sol Outra vez Queimando de amor Por ti Queimando de amor Eu tenho fome Eu tenho fome De ti Eu tenho fome Eu tenho fome